Já começo dizendo que este não é um vídeo patrocinado, não tô ganhando nada com isso, é só um vídeo de dica, porque o que funciona pra mim, eu trago aqui pra compartilhar com vocês, tá? Você já fez compra de supermercado pelo Mercado Livre? Aquela plataforma de compras online? Gente, eu vim trazer essa dica porque eu tenho feito algumas compras lá, não são todas as compras de supermercado, mas eu tenho feito algumas e tem funcionado bastante aqui pra mim, pelo menos algumas coisas que eu consumo aqui em casa e pra minha região aqui. É muito interessante e eu vim contar pra vocês. Dentro da plataforma do Mercado Livre, pra quem não sabe, além de todos os produtos, porque o Mercado Livre tem todo tipo de produto que você procurar, né? Pra quem não conhece. E lá dentro da plataforma tem uma guia chamada Supermercado. Essa é uma guia destacada dos outros produtos que o Mercado Livre vende. Nessa guia, como o nome diz, são produtos de supermercado, né? Então, higiene, alimentos e tudo mais. Não tem todo tipo de coisa, mas tem muita coisa e alguns produtos com preços bem interessantes. Dependendo do tipo de item e da localidade, as compras chegam ou no mesmo dia ou de um dia pro outro. Aqui em casa costuma chegar de um dia pro outro. Ou quando é uma compra maior, dependendo dos itens, alguns chegam de um dia pro outro e outros chegam dois dias depois, sabe? Eles dividem. Quando passa de R$199, não paga frete. E a gente sabe que compra de supermercado com R$199 já não compra mais nada, né, gente? Então, acaba ficando muito tranquilo. Eu gosto de comprar lá produto de limpeza, principalmente esses de galão, sabe? De dois litros ou cinco litros. Então, água sanitária, desinfetante, esse tipo de coisa. Sabão líquido pra lavar roupa, produtos de higiene pessoal, shampoo, condicionador, também costuma ter preço bom. Aqueles pacotes grandes de papel higiênico de R$12, R$16, R$24, enfim. Costuma ter preço bom também. Enfim, tem muita coisa que vale a pena. Tem coisa que eu acho que ainda não vale a pena, não. Ou, alguns dias, tem umas promoções. Então, a gente tem sempre que ficar pesquisando, sabe? Inclusive, nessa história de pesquisar, é bom sempre rolar bem lá na plataforma, porque os preços variam bastante. São muitos vendedores, né? Então, não vai pegando e pondo na sacola o primeiro que você vê, não. Rola bastante pra ver, porque a diferença de preço é muito grande e o prazo de entrega também. Então, fica bem atento. Olha bem o anúncio pra ver se tem todas as informações, se tem boas avaliações. Se o vendedor é bem avaliado também. Eu nunca compro de vendedor, seja do supermercado ou seja de outros produtos do Mercado Livre. Eu nunca compro quando o vendedor não responde as perguntas dos consumidores, quando não tem nenhuma avaliação e quando a reputação dele lá não tá legal, não é uma boa reputação, sabe? Então, vocês têm que olhar sempre isso. Mas, também, o Mercado Livre é muito fácil de lidar, assim, se dá algum problema na plataforma. Você paga por ele e o vendedor só vai receber depois. Então, se você não receber sua compra, tem algum problema, você relata lá e tal e eles devolvem o dinheiro. Já aconteceu comigo e eu recebi o dinheiro na mesma hora. Nunca tive, assim, grandes problemas com o Mercado Livre não, tá? É mais devolução e eu recebi o dinheiro na hora. Mas, tem coisas bem interessantes lá nessa guia supermercado que eu acho que vale a pena principalmente com essa entrega rápida de um dia pro outro. Aqui, pelo menos, na minha região, no interior de São Paulo, é de um dia pro outro. Tá valendo mais a pena do que fazer compra no aplicativo dos supermercados daqui, porque eles cobram taxa e no Mercado Livre acaba vindo com frete grátis. E são produtos das mesmas marcas que eu compraria no supermercado dentro do prazo de validade, com certificação e tal. No final do ano passado, de 2023, eu achei umas coisas bem interessantes lá, com preços ótimos. E duas delas foram vidrão de palmito, de ótima qualidade, com preço muito bom. E também uma latona de 2,5 kg de fundo de alcachofra em conserva. Também estava com preço ótimo. E eu adorei a qualidade e tudo, valeu super a pena. Comprei por lá. Outros produtos que eu tenho comprado direto por lá, são castanhas, nozes, esses tipos de produtos naturais. É, coco fresco, sabe? Oleaginosas em geral. Eu tenho gostado muito, os preços são muito, muito bons, gente. Muito bons. Lá tem muita opção de pacotes de 500 gramas ou 1 kg, por metade do preço do mercado, que a gente acha normalmente. E excelente qualidade. As castanhas, as nozes, vêm com certificação, tudo certinho. Eu tenho gostado muito, viu? Inclusive, no final do ano, eu presenteei a minha equipe com caixas de nozes, frutas secas e tal. Comprei no Mercado Livre os pacotes de 1 kg, de cada coisa, assim. Aí eu montei os pacotinhos. Nossa, ficou muito legal. Vou pôr umas fotos aqui pra vocês verem. E valeu super a pena, porque os preços foram muito, muito bons. Vale a pena. E também temperos naturais. Eles vêm com certificação. Você tem que olhar bem o anúncio, né? Vêm com certificação, vem com data de validade, tudo certinho. Então, temperos, coco em flocos fresco, amendoins de todo tipo, farinhas, farinhas de todo tipo também, grãos. Tô gostando muito de comprar esse tipo de produto lá no Mercado Livre, supermercado. Os preços são realmente muito bons. Dá uma pesquisada pra você ver. Às vezes, azeite extra virgem também tem algum precinho bom. Não é, assim, uma grande vantagem. Mas, se é um precinho bom, vale a pena incluir na compra. Se você já tá fazendo uma compra, vale a pena incluir. Principalmente, se for com frete grátis. Eu sempre aproveito, se tem a marca que eu gosto. Alguns itens, eu tô achando que ainda não vale muito a pena. Tem coisa que você não consegue achar muito. Tipo, manteiga, laticínios em geral, sabe? E também é uma coisa meio complicada de comprar, assim, à distância, porque precisa de refrigeração e tal. A gente não sabe de onde vem. Então, é bem compreensível que não ache com tanta facilidade. Embora tenha, sim, coisas refrigeradas lá, outros tipos de queijos, queijos até mais refinados e tal. A gente acha bastante lá, mas eu ainda não tive coragem de comprar, não. E algumas coisas que eu acho que não vale a pena. Tem que pesquisar. O item que você quer, você pesquisa bem e vê se vale a pena. Algumas coisas valem a pena, sim. E é claro, tem os dias que tem uma promoção, tem dia que não, sabe? É aquela coisa, mas olha, eu tô gostando. Outra coisa que não é sempre que tem preço bom é leite condensado, creme de leite. Às vezes a gente encontra uma promoção, uma coisa, mas não é sempre. Leite também não é sempre que acha com preço muito bom. Quando acha, é bom aproveitar, mas não é sempre, não. As compras do supermercado, do Mercado Livre, vem sempre nessa sacola aí de mercado. Eles sempre colocam esse papelão por dentro pra proteger. Elas são muito bem embaladas. É uma sacola forte, bem resistente e ela vem com um adesivo, assim, que é pra gente descolar e depois poder reutilizar a sacola em outras ocasiões. Então, é uma sacola reutilizável e as coisas sempre vêm muito bem embaladas. É bem interessante, viu? Eu gosto bastante. Nessa última compra, a água de coco, 100% água de coco, tava com preço muito bom também, muito melhor do que nos mercados daqui. Então, é ficar de olho, assim, quando vale a pena comprar, aproveitar. Então, essa é a dica que eu trouxe pra vocês hoje, porque tá funcionando pra mim, é uma coisa, é um serviço bacana, né? Mas, gente, é como tudo na internet. Qualquer compra que você faz na internet, você tem que ler muito bem o anúncio. Leia o anúncio todo. Veja a reputação do vendedor, veja o comportamento dele na plataforma. Não só no Mercado Livre, mas em todas as plataformas, né? Veja as avaliações que as pessoas fazem e tal. Eu sempre faço avaliações das coisas que eu compro, porque contribuem com outras pessoas. Da mesma forma que eu leio as avaliações das pessoas, vejo foto, vídeo e tal, eu contribuo pra que as pessoas possam se certificar, né? Isso é uma colaboração. Então, mas, ó, tem valido a pena pra mim. Alguns itens têm sido bem vantajosos de comprar lá. Mostrei aí pra vocês alguns que acabaram de chegar, mas eu tenho comprado sempre. Então, é isso. Tudo que facilita a vida, eu corro aqui contar pra vocês, né? Adoro. Adoro tudo que é prático. Tudo que cai bem pro nosso bolso também, né? Tem qualidade, por exemplo, esses produtos naturais, eu adoro. Não é sempre que a gente consegue ir... Tem na cidade lojas de produtos naturais, eu consigo ir lá numa zona cerealista e tal, né? Num seasa da vida. Então, se tem esse serviço, realmente essa parte dos produtos naturais é o que eu mais gosto do supermercado. Mesmo quando não atinge o preço lá, os R$199, R$200,00 pra ter frete grátis, aqui na minha região o frete costuma ser baixinho. Mas, coisa de supermercado, né, gente? R$200,00 já não dá pra nada. Então, que pena, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você já usa esse serviço, me conta aqui. Mas, se você não conhecia, me conta. Dá uma rolada lá no aplicativo ou no site do Mercado Livre. Dá uma fuçada pra você conhecer. Dá uma olhada nos preços. Ver se pra você é interessante. Eu já tinha visto essa aba, mas eu tava meio assim, porque é uma aba que se destaca. Quando você compra outros produtos no Mercado Livre, eu compro muito lá. Todo tipo de produto. Mas, ele separa os carrinhos. Um é o carrinho de supermercado, é outra coisa. O outro é o carrinho de compras de produtos diversos. Ele separa. São compras diferentes pra ele, tá? Então, eu fiquei meio cismada com isso. Não sabia como funcionava, tá? Eu fui pesquisar. Até que eu fiz a minha primeira compra e entendi o funcionamento. E, tem usado bastante. Tem funcionado pra mim. É prático. É rápido. Como eu disse, algumas coisas têm valido a pena financeiramente. É isso. Conta aí o que vocês acharam. Se conheciam, se não conheciam. E conta as experiências. Vamos trocar figurinhas. Se você conhece outro serviço também que tem valido a pena. Vamos compartilhar essas experiências aí com todo mundo, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.